Político Brasileiro, Comitê Brasileiro de Rúbio e Comitê Paralímpico Brasileiro, pelas entidades que recebiam diretamente. Nesses 22 anos que a CBDA existe, nós organizamos vários campeonatos mundiais. Todos os anos a gente participa lá fora, mas também a gente traz para o Brasil e organiza, mostrando para o mundo que o Brasil tem condições de organizar eventos mundiais escolares. Mas já mostramos que a gente consegue organizar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, Mundial Militar e mostramos também que nós podemos organizar mundiais, inclusive a ginasia de que é o maior evento mundial escolar, é a ginasia de que é a Olimpíada Mundial Escolar. Então, esses são os eventos que nós organizamos desde 2003, ou seja, com três anos da perda de existência, nós tivemos a audácia de pedir a Federação Internacional para organizar um mundial aqui. A gente organizou em Goiânia, um diálogo de basquete de bola escolar. Foi um sucesso, aos trânsito de balanço, porque a gente não tinha financiamento público naquela época, mas conseguimos entregar e com isso nos credenciamos a organizar todos esses mundiais, Mundial de Finsal, Jogos da Língua Portuguesa. Para quem não sabe, no mundo, nós temos oito países que falam a língua portuguesa, né? Então, também é uma coisa que eu aprendi em 2008, eu não sabia dessa informação, nós temos no mundo aí oito países que falam português. Nós temos o Tibo Oeste, que fica lá próximo da Austrália, que fala português. Na África temos três ou quatro países que falam português. Então, é só uma questão de curiosidade. Realizando pan-americano, sul-americano escolar, sul-americano escolar é de 12 a 14 anos, ele acontece todos os anos. Reúne todos os dez países da América do Sul e temos mais de dois países convidados, que é Bonay e Sulimã, se não me engano. 2013, organizamos a ginasia, que eu falei para vocês, que é a Olimpíada Mundial Escolar. E vamos organizar dez anos depois, em 2023, na cidade do Rio de Janeiro. A última evento que a gente organizou foi o Mundial de Vôlei. Foi esse ano, pessoal. Ia ser em 2020, mas para a pandemia, a gente teve que adiar para esse ano. Aconteceu em Fora do Iguaçu, né? E foi um belíssimo Mundial. Diferenciação também do sistema CBT, do sistema escolar. Como o nosso foco não é somente a competição em si, não é somente dar medalhas para os campeões, é evitar a hipercompetitividade, é dar a experiência para o cidadão que será formado ter durante os eventos. Então, o que nós fazemos? Tanto na fase mundial, quanto nas nossas fases nacionais. A gente para um dia do campeonato, do campeonato mundial de vôlei. Faz a fase mais católica, quando vai para as fases decisivas, a gente para um dia e faz o dia cultural. E esse dia cultural, para a gente, dentro de todo o campeonato, é o mais importante. Porque é aí onde vai ficar marcado na memória da garotada. É exatamente você poder conhecer a cidade onde você está competindo. Porque, geralmente, você vai para o aeroporto, hotel, competição, volta para o aeroporto e vai embora. Não tem, isso eu digo em um alto regimento, tá? Não tem a possibilidade de conhecer a cidade onde você está competindo. Nós paramos e mostramos a cidade. Então, a gente faz, se instituiu a cidade, a gente faz as lojas das nações, que é os países, trazem a sua apresentação cultural, danças, comidas típicas, e faz essa interação cultural, né, entre os participantes. Então, é um momento mágico, um momento de interação, né, de troca de experiências, e é onde a garotada, realmente, fica marcada pelo evento, e não somente pela medalha que eles podem perder. Lembrando, a maioria vai sair da lista em medalhas. Então, a gente tem que marcar, é um momento desse, porque vai ficar guardado na memória aquelas experiências e eles estarem participando desses eventos.